Acontece hoje terça-feira, 31 de janeiro, na novela Travessia. Já vamos te contar tudinho, mas antes, lembre-se de se inscrever no canal, para receber os resumos de sua novela preferida, todos os dias. Guerra garante a Brisa que caso ela convença Otto a aceitar seu acordo, Ari desistirá da guarda de Tonho. Depois, ele pede para Kiara se manter afastada de Moretti. Já Brisa reage quando Otto lhe avisa, que não dará o depoimento proposto por Guerra. Brisa diz a Marineide que se perder a guarda de Tonho, não perdoará Otto. Mais tarde, Kiara fica sabendo que Guerra, chamou Guida para jantar em sua casa. Brisa pede a Vandami dizer a Otto, que ela se vira sem o namorado. No final, Otto diz a Vandami que não atenderá ao pedido de Brisa, e que pagará o preço, com o final do relacionamento. O que será que vai acontecer no próximo capítulo? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal, para ficar por dentro de tudo, e se gostou do vídeo, deixe seu like. Obrigada por me assistir, fiquem com Deus e até a próxima!